É... tem eleição ano que vem, certo? Ano que vem. Ano que vem tem eleição. E o senhor é candidato à reeleição, certo? A minha pergunta é muito simples. Você vai ser candidato da direita ou não? Também. Também. Também? Você viu que eu uso o Hervix e... Caramba, Felipe. Olha aqui, ó. Maravilhoso. Você comprou o estoque de Hervix, né? Você chegou a almofada massageadora também. Muito bom. Mas quando eu te pergunto isso, eu pergunto, obviamente, porque a gente aqui está recebendo vários candidatos, pré-candidatos até, gente que está querendo, de alguma forma, se colocar no ano que vem. E tem a candidatura colocada do Ricardo Salles. Eu ouvi uma história, um bafafá político, eu adoro jogar bafafás políticos, perfeito? Imagina. A roda. De que haveria possibilidade, inclusive, do partido do Valdemar da Costa Neto, PL, que hoje também é partido do Bolsonaro, te convidar para sair do MDB e entrar no PL. Existe essa possibilidade? Não, Paulo. O convite, a Renata Abreu do Podemos falou, olha, não, que convidou, olha, se quiser vir para o Podemos, pode vir. O Milton Leite, se quiser vir para o União Brasil, vem, vai ser bem-vindo. O Carlinhos do PL, ah, se quiser vir, o Isaac, presidente do PL aqui em São Paulo. Nada assim de sentar na mesa e falar, olha, venha para ser candidato. Não tem, a gente tem, aquilo que eu venho comentado, tenho comentado, é de que a gente tem uma relação boa com o PL, o PL fez parte da nossa coligação na eleição de 2020. Nós ganhamos a eleição juntos e continuamos o governo juntos, né, o Ricardo entrou depois no PL, então é natural que ele queira ser candidato sem nenhum problema, mas não dá para desconsiderar uma relação que a gente tem antes que antecede a entrada dele no partido. Ou seja, você está trabalhando para o PL te apoiar, independente se você saia ou não do MDB. Seria o meu desejo, evidentemente tem a dinâmica do PL, né, obviamente a autonomia deles, mas que a gente tem uma boa relação e que a gente tem feito um trabalho junto. É importante colocar isso, Paulo, na eleição de 2020 o PL fez parte da coligação que foi escolhido pela população em 60% a continuidade de uma gestão que o PL já fazia parte. Então, é um processo que a sociedade já avaliou em 2020, optou pela continuidade desse trabalho conjunto, né, nosso com o PL, que estamos juntos. Agora tem muito, muito, muito som aí pela frente. O que o prefeito está dizendo é o PL não pode dizer que é oposição, né, porque vem no governo há bastante tempo, né. Traduzindo, Salles não vem jogar pedra porque o PL está junto. É, é isso, acho que o importante é que a gente tenha um debate num nível bacana, né, que as pessoas não ficam mentindo, querendo fake news, fazendo declarações que não tem nenhuma comprovação, acho que elevar o nível é importante.